Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem Entre verdades e mentiras você precisa vencer Pague com amor toda ira endereçada a você Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Fale de amor onde esteja, sorria quanto puder Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer Quando se ama se doa, encontra paz no viver Se ofendido perdoa e busca depressa esquecer Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Fale de amor onde esteja, sorria quanto puder Que a mão esquerda não veja Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer Quando se ama se doa Quando se ama se doa, encontra paz no viver Se ofendido perdoa e busca depressa esquecer Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Obrigado Obrigado